Música Oito escolas de diferentes regiões do Estado foram sorteadas para participar da próxima edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Quase 300 unidades escolares se inscreveram para o sorteio, que foi realizado de maneira eletrônica no plenário da Assembleia Legislativa. Na região da Grande Florianópolis, a sorteada foi a Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lemco, da cidade de Águas Mornas. No Meio Oeste, o Colégio Superação Unoesc, de Videira. Na região Nordeste, foi sorteado o Colégio Nova Era, de Joinville. Para representar a região Oeste, foi sorteada a Escola de Educação Básica Professora Zélia Charfe, da cidade de Chapecó. No Planalto Norte, a escolhida foi a Escola Irmã Maria Felícitas, de Canoinhas. Na região do Planalto Serrano, a Escola de Educação Básica Manuel Cruz, de São Joaquim. Na região Sul, a sorteada foi a Escola Ana Machado da Altoé, localizada na cidade de Morro Grande. E na região do Vale do Itajaí, a sorteada foi a Escola de Educação Básica Prefeito José Guerreiro, de Bombinhas. No final do mês de novembro, as escolas sorteadas participarão em Florianópolis, da 27ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. A gente precisa fazer com que os nossos jovens entendam cada vez mais a importância de participar do processo político, a importância de discutir os temas que são importantes para o país. E essa é a oportunidade que a Assembleia dá para esses jovens, de entenderem como funciona, entenderem a importância e depois também, ao final, eles fazem proposições legislativas que se tornam, inclusive, algumas delas se tornam leis.